Atividade física, oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Bom dia, Maíta, bom dia a todos. Hoje no quadro Atividade Física vamos mostrar para vocês pais quantas atividades físicas e esportivas vocês podem fazer com seus filhos. Saia de casa, pegue seu filho e vai se divertir. A CIDADE NO BRASIL